Olá, Ingrid Oliveira dos Saltos Ornamentais sabe que nem sempre o principal adversário de um atleta é outro atleta, né? No Pan de Toronto, ela se viu no centro de uma polêmica por causa de uma foto. É, os comentários abalaram bastante a saltadora, né, Milena? Que acabou indo bem mal na competição individual. E pra não perder o foco nos Jogos do Rio, Ingrid também trabalha pra fortalecer a mente. Levanta peso. Corre. Cula. Faltando pouco menos de três meses para os Jogos do Rio, Ingrid Oliveira trabalha forte o corpo e a cabeça. Nem sempre o principal adversário de um atleta está competindo diretamente contra ele. Numa prova de alto nível, o oponente mais difícil pode estar invisível. E capaz de colocar a perder toda uma preparação. Esse inimigo, Ingrid Oliveira conhece bem. Ingrid tem apenas 20 anos. E como todo jovem, é fascinada pelas redes sociais. Mas durante o Pan de Toronto, no ano passado, o passatempo acabou virando um problema. Depois de postar esta foto, a atleta dos saltos ornamentais chamou a atenção. Virou musa para uns, mas acabou recebendo críticas também. Aquilo mexeu tanto com a cabeça dela que, durante a prova individual, errou o salto. Tirou nota zero e perdeu a chance de medalha. Apesar de não admitir que os comentários que leu pesaram na performance, Ingrid mostra indignação com alguns deles. Eu não vou entrar no perfil de uma pessoa e ficar comentando coisa que, assim, eu não comentaria, que eu não gostaria de ouvir. Então, acho que isso vale de cada um, entendeu? Acho que a pessoa tem que ter respeito, assim, principalmente com as mulheres, né? De não ficar comentando essas coisas. É porque pode ser a filha deles. Com talento, Ingrid superou o episódio e conquistou a medalha de prata no salto em dupla, ao lado da parceira Giovana Pedroso. E o episódio negativo não afastou a menina das redes sociais. Sempre que pode, ela posta uma fotinho e continua chamando a atenção para o bem e para o mal. Eu posto fotos, sim, mas fotos que eu acho que não tem nada de mais, entendeu? E, assim, de maiô treinando, gente, é o que eu treino. O meu trabalho é o maiô. Eu tenho que treinar de maiô, eu tenho que competir de maiô. É algo normal para você, faz parte da sua rotina. Sim, e algumas pessoas não conseguem entender isso. E, gente, é o meu esporte. Para evitar que os comentários maldosos voltem a influenciar o desempenho da saltadora, a coach Nel Salgado começou a trabalhar com a atleta em dezembro do ano passado. A função de Nel é lapidar a cabeça de Ingrid e mostrar que o caminho da vitória tem que ser percorrido com uma mente forte. Só te afeta o que você deixa. Só fazem com você o que você permite. Eu sempre digo isso. Você está aqui para fazer o quê? Você quer ser reconhecida como o quê? Você quer ser reconhecida como musa? Você quer ser modelo? Ou você quer ser reconhecida como uma saltadora fora de série de saltos ornamentais, como o país jamais teve? Como saltadora? Então, se comporte como tal. O trabalho da coach tem influenciado Ingrid até nos treinos. Ela está me ajudando bastante, assim, até algumas coisas, assim, ela já conseguiu mudar, que era um salto... Que era o salto que eu vou ter que botar no lugar daquele, do pan. E eu não conseguia ver nada naquele salto. Vinha tudo preto, tudo rodando, assim, não conseguia ver nada. E ela falou, ah, você não está errando, assim, sem ver nada? Eu, é. Ela, então, por que você não tenta ver? Eu, ah, porque eu vou errar ela. Você não está errando de qualquer forma, então tenta ver, pelo menos você vai estar tentando melhorar. Aí, depois que ela falou isso, eu consegui ver. Parecia até um milagre. Milagre não. Para a Nel, a resposta está na psicologia. O primeiro processo é o autoconhecimento. Se a gente não dá respostas, então ele precisa se olhar e saber, ok, quais são as habilidades que você tem, quais são as habilidades que você não tem, que você precisa. Ele precisa encontrar essas respostas. E, a partir daí, ele entender quem é, que tipo de pessoa ele é, como é que ele funciona, que tipo de emoção vira combustível para o resultado dele e que tipo de emoção afasta ele do resultado. Mente sã em corpo sã. Uma mistura que pode levar Ingrid ao pódio. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Mente sã.